Belly Astrocade ou Belly Arcade é um console de videogame doméstico de segunda geração, sendo também um sistema de computador simples projetado por uma equipe da Midway, que na época fazia parte da divisão Belly. Foi originalmente anunciado como o Belly Roam Library Computer em outubro de 1977, inicialmente disponibilizado em dezembro do mesmo ano. Contudo, devido a atrasos na produção, as unidades foram lançadas pela primeira vez nas lojas em abril de 1978, com um novo nome, o Belly Professional Arcade. Seu tempo de comercialização foi bastante limitado, interrompido quando a Belly prematuramente decide sair do mercado de games. Os direitos foram posteriormente adquiridos por uma empresa terceira, que o relançou e comercializou até 1984. O Astrocade tinha poderosas capacidades gráficas para a época, mas também era muito difícil de programar. No final da década de 1970, a Midway contratou a Dave Nutting Associates para projetar um chip de exibição de vídeo que poderia ser usado em todos os seus sistemas de videogame, desde jogos de fliperama até um sistema de computador doméstico. O sistema fornecido pela Nutting foi usado na maioria dos jogos arcade clássicos da Midway, incluindo GORF e Wizard of War. Após o desenvolvimento e conclusão do projeto, a Midway buscava investimentos para o lançamento de um console doméstico. Mas atrasos na produção fizeram com que o projeto Belly Roam Library Computer tivesse pouca ou nenhuma exposição, sendo comercializado apenas em lojas de informática, bem diferente do concorrente de segunda geração, o contemporâneo Atari VCS. Em 1979, a Bally ficou menos interessada no mercado de fliperamas e decidiu vender sua divisão de produtos de consumo, incluindo o desenvolvimento e a produção de consoles de videogame. Na mesma época, um grupo de terceiros tentou, sem sucesso, lançar seu próprio design de console no mercado, chamado de Astrovisom. Um comprador corporativo da Montmore & Ward, que estava encarregado do sistema Belly, colocou os dois grupos em contato, e um acordo acabou sendo acertado. Em 1981, eles relançaram a unidade com um cartucho BASIC incluído gratuitamente, agora conhecido como Belly Computer System. Em 1982, teve seu nome mudado novamente, agora para Astrocade. O sistema foi vendido com esse nome até o crash dos videogames de 1983. Mas como funcionava o Astrocade? O sistema básico era alimentado por um chip Z-Logs e 80, que por sua vez, acionava a exibição com um buffer de RAM entre os dois. O chip de exibição tinha dois modos, um modo de baixa resolução, com 160x102 pixels, e um modo de alta resolução, em 320x204, ambos com 2 bits por pixel para 4 cores. Essa tecnologia normalmente estava além dos recursos de RAM da época, que não conseguiam ler os dados com rapidez suficiente para acompanhar a tela da TV. O sistema usava o endereçamento no modo de página, permitindo que eles lessem uma linha de cada vez em velocidade muito alta em um buffer. A linha poderia também ser lida na tela a uma taxa mais lenta, enquanto também interferia menos na CPU, que buscava usar a mesma memória. Infelizmente, os pinos necessários para usar esse truque de alta resolução não estavam conectados. Assim, o sistema Astrocade ficou com apenas o modo de resolução mais baixa, 160x102 pixels. Nesse modo, o sistema utilizava essa resolução vezes 2 bits. Isso resultaria em 4080 bytes de memória para manter a tela. Como a máquina tinha apenas 4 kb de RAM, isso deixava muito pouco espaço para funções do programa, como manter as opções de pontuação em jogo. O restante do programa teria que ser adicionado na memória ROM. O Belly Astrocade usava registros de cores para que 4 pudessem ser escolhidas em uma paleta de 256 cores. A animação em cores foi possível alterando os valores dos registros e usando uma interrupção horizontal em branco. Assim, elas poderiam ser alteradas de linha para linha. Um conjunto adicional de 4 registros de cores pode ser trocado em qualquer ponto da linha, permitindo criar duas metades da tela divididas verticalmente. Originalmente destinados a permitir que você crie facilmente uma área de pontuação na lateral da tela, os programadores também usavam esse recurso para emular 8 modos de cores. O Astrocade foi um dos primeiros sistemas baseados em cartuchos, que ficaram conhecidos como Videocades, projetados para serem o mais próximo possível em tamanho e forma de uma fita cassete. A unidade também incluía dois jogos embutidos na ROM, Gunfight e Checkmate, juntamente com uma calculadora simples, mas útil, em um programa de Doodle chamado Scrimblew. O Astrocade apresentava um dispositivo de entrada ou controlador relativamente complexo, incorporando vários tipos de mecanismos. Modelado como um punho de pistola com um gatilho na frente, o controle continha um pequeno joystick de 4 interruptores e 8 vias colocada no topo da empunhadura, com um eixo conectado a um potenciômetro. Na frente do console havia um teclado hexadecimal de 24 teclas, usado para selecionar jogos e opções. A maioria dos cartuchos incluía dois jogos, que ao serem inseridos, reiniciavam a máquina com a exibição de um menu com os programas no cartucho e listando os quatro programas internos. Na parte traseira havia várias portas, incluindo conectores de energia, controladores e uma porta de expansão. Uma peculiaridade era que a parte superior traseira da unidade estava vazia e poderia ser aberta para armazenar até 15 cartuchos. A capacidade de atualização do sistema de um console de videogame para um computador pessoal são alguns dos motivos que o tornaram mais versátil do que seus principais concorrentes. A unidade Zgrass, um ADO encaixado abaixo do Astrocade, transformava o console em um computador real, incluindo um teclado completo, um coprocessador matemático, 32 Kbytes de RAM e uma nova ROM contendo a linguagem de programação Grass, também chamada Graphics. A unidade também adicionou portas para uma espécie de fita cassete e disco flexível. Sua versatilidade era tamanha que Danny Goodman, da Creative Computing Video e Arcade Games, declarou em 1983 que o Astrocade possui um dos melhores pacotes de gráficos e sons que qualquer videogame doméstico. Foram lançados 28 jogos oficialmente para o sistema. Entre eles estão Dodgen, de 1978, Labirinto Incrível e Tic-Tac-Toy, de 1978, Duelo de Artilharia, de 1982, Astro Battle, de 1981, Belly Pin, de 1981, Bio Ritmo, de 1981, Guerra nas Estrelas, de 1978, e Tornado Baseball, Tênis, Hockey e Handball, de 1978. Anunciado praticamente na mesma época que o Atari 2600, o profissional arcade prometia um console superior ao da sua concorrente. Não fossem os atrasos e os bugs que o assombraram, talvez tivesse obtido sucesso. Com o marketing e anúncios como de um computador pessoal e não de um videogame, as vendas foram muito baixas. E somado a um marketing equivocado, o primeiro lote disponibilizado para vendas chegou com muitos defeitos de fábrica. Com jogos que não passavam de cópias do Atari 2600, a maioria deles se tornou inexpressivo. Enfim, o Professional Arcade foi mais um daqueles que não passou de uma mera promessa. Esse foi mais um episódio de A História dos Videogames. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo. A História dos Videogames. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto